Bom dia, eu tinha dois queabos ali, bati ele, não mostrei bater, bati ele, coei, queabo duro, porque se fosse macinha eu ia fazer ele, bati ele, vou pôr ele aqui, vou dar uma hidratação no meu cabelo, eu não ia desperdiçar, falei vou levar fora não, vou bater ele e vou fazer uma hidratação, tá? Aqui ó, o óleo de abacate, eu falo gente, usa isso aqui, maravilhoso, o quiabo também é maravilhoso, olha aqui gente, olha isso, olha isso aqui, um pouquinho desse creme, vou colocar um pouquinho dessa vitamina, eu faço assim, Vocês vão ver esse cabelo, usa de 15 em 15 dias, o quiabo cresce o cabelo demais, o quiabo cura diabetes, o quiabo cura tudo, o quiabo é maravilhoso, alinha seus cabelos, tá? Essa hidratação é muito maravilhosa, vou ter coisa aqui, eu não gosto de colocar muito creme, tá? Pra vocês verem, que a coisa natural, gente, é maravilhosa, não vai nessa aí que não resolve, não que resolve, é bom demais, vocês verem aí, eu falei que eu usei química, eu usava química, eu falei tudo isso aí, tá? Tá? Eu vou passar com a cabeça limpa que eu vou enxergar, tá bom? Só enxergar só, e o barulho começar daqui a pouco, ó, escutaram? Ó, já começou. Mas adeus, dá uma paradinha, o quiabo é gostoso, é uma delícia, o quiabo é melhor diabetes, pode olhar aí, gente, no YouTube aí, pode olhar nas redes sociais, o que é o quiabo faz? Cresce seus cabelos, olha aqui pra vocês verem, olha isso, entendeu? O barulho não tá deixando eu gravar direito, e eu não tenho como, sabe? Eu vou ter que alugar um lugar, e alugar aqui, alugar aqui, alugar um lugar. Por quê? Porque eu não tô tendo jeito de eu gravar, tá muito barulho, nossa, nossa, construção agora que começou, porque eu não tô entendendo isso, não. Daqui a pouco começa o barulho de novo. Eu vou fazer aqui, cadê minha touca que eu ganhei, minha touca que eu ganhei, vou ficar 15 minutinhos só, vou ficar 15 minutinhos só, uso, faz essa hidratação, duas vezes na semana, tá bom? Vocês vão me perguntar aí, como é que faz, ó, prático? Não pode, tá só mesmo com a hidratação mesmo. Entendeu? Como é que me deu lá? Eu gostei, né? Adorei. Porque ele mal esquenta, mas ela esquenta, né? Fica ótimo o cabelo. Aí, faz de 15, 15 dias, vocês é que estavam a necessidade dos seus cabelos, porque o quiabo cresce o cabelo, o quiabo hidrata, o quiabo é maravilhoso, já pus pra lá. É muito bom, entendeu? Então, por isso que eu não julguei ele, falei, vou fazer uma hidratação com ele, não mostrei batendo, e tava um barulho, tá bom? Mas na hora que eu vim aqui, eu vou fazer ele picadinho, se tiver dor, se tiver molinho, vou comer ele. E vou mostrar pra vocês, eu batendo ele com o ano, pra gente fazer alguma coisa, tá? Volto daqui a pouco com ele. Usa ele de 15, 15 dias, se o cabelo estiver detonado, pode usar ele uma vez na semana. Gente, quando o meu cabelo estava detonado, eu usava todo dia. Eu vou falar a verdade, eu usava todo dia. Entendeu? Todo dia. Eu volto daqui a pouco. Tá um frio, tá gelado. Beijo. Não esquece de se inscrever no canal, não. Deixa o like pra mim, hein? E vai escrevendo aí, do amigo, né? Volto, eu volto, por favor. Vamos ver como é que ficou a hidratação com o resto do quiabo que eu tinha aí. Bati o quiabo. Vamos ver como é que ficou? Maravilhoso. Você sabe que eu não faço escova, nem prancha. Ó. O meu cabelo, gente, não cortei, mas eu fui cortar a franja, deu errado. Eu tô aprendendo. Eu fui cortar a franja, deu errado. Gente, faz essa hidratação. Faz essa hidratação que vocês vão amar. Eu tô aqui fora, por quê? Porque o calor tá demais, eu não tô aguentando. Tá muito quente. Então, o cabelo encheu demais. A receita caseira, gente, ela é maravilhosa. Ela é muito boa, ela é ótima. Faz aí, olha aqui. Enche. Olha como é que enche o cabelo. Olha. Olha como é que enche. Se eu não tivesse cortado a minha franja, tava grandona aqui. Ainda errei ainda. Eu cortei, era pra eu cortar aqui. Porque ela tava grandona. Eu não vou cortar mais, não. Aí, faz aí essa hidratação. Vocês vão amar, vai apaixonar. Tá bom? Faz aí, depois vocês me encontram. Vocês me virem na Record. Me viram na Record. Se Deus quiser, eu chego lá, né, gente? Ó. Olha isso aqui. Cabelo com prancha, escova. Fica assim, não, tá? Já vocês sabem, porque eu não faço mesmo, né? Não faço. Cabelo com prancha, escova, com espigada, com aquela coisinha. É conhecido. Ah, não faz, gente. Não faz. Por que escova? Posso vocês coisar o ar, se vocês estiverem aí longe. Mas a prancha detona. Eu falo que eu já fiz. Olha aqui, crescer cabelo, ó. Mostro pra vocês. Cabelo novo. Cabelo novo. Gente, faz. Depois vocês me encontram, tá bom? Faz aí, gente. Não custa nada. É rapidão. Beijo. Fica com Deus. Jesus abençoou. Deixa o like pra mim aí. O YouTube entender. Que vocês estão gostando da receitinha. Muito obrigada. Fica com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.